Ou eu serei obrigado a recusá-la nesse momento? Questão de ordem, artigo 96. Vamos lá, vamos ver aí. Presidente, deputado, quem é a questão de ordem aqui? A questão de ordem, artigo 96. Artigo 96, deputado Raul. Tentar com a mesa e os líderes, se podemos trazer todos os processos negados pela Anvisa para que sejam votados aqui na casa, porque o que nós estamos fazendo é substituir o papel da Agência Nacional de Vigilância e substituir o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Eu quero saber do procedimento das questões sanitárias. Eu gostaria de ouvir os sanitaristas, eu gostaria de ouvir a todos aqueles que entendem qual é o papel do parlamento no mundo se é para aprovar medicamentos que inibem a alimentação para emagrecer e outros tantos problemas. Uma coisa é um medicamento especial fitoterápico que trata da questão do câncer, que também é polêmico. Nós estamos trazendo para a casa toda a polêmica e todos aqueles processos de medicamentos químicos, terápicos, fitoterápicos e outros para a casa porque não passa na Anvisa. Se o órgão criado pelo Estado Brasileiro, pelo Congresso Nacional é a Anvisa, porque é que a Câmara dos Deputados já não traz todos os outros medicamentos que não foram aprovados para a Anvisa. É uma indagação e um pouco de ironia que faça a mesa para que delibere e tenha uma súmula a respeito desta matéria porque daqui a pouco vai vir o Santo Daime e vai vir tudo mais aqui para casa. Deputado Raul, eu queria sugerir para a V. Exª que nós até acato como sugestão, não como questão de ordem, a sua colocação porque acho oportuno e determino que a mesa faça o posterior estudo.